Co-Zaro, vem no teu rabo, então vamos, transar no quarto, suar, pica, iluminar meu cor escuro, uma suruba, descer de 10 segundos Então vamos ver quem goza mais, de dar bunda toda minha capaz, então vamos ver quem goza mais, é inútil tentar lutar contra alguém que já dá Se eu te boto pra mamar, então as calças vai tirar, então diz pra mim, quem que vai ser um gay, quando nós transar Como o seu cu e vai fazer o que, quando o meu pintão crescer eu vou gozar na sua cara Então vamos ver o que, quando o meu pintão crescer eu vou gozar na sua cara Então vamos ver o que, quando o meu pintão crescer eu vou gozar na sua cara